E é isso, agora temos FKPS contra Pudim, eu sei que demorou demais, demorou uma hora e tanto, é 10 horas e 15, eu acho que vou poder fazer só mais esse e depois adiós, vamos ver se os dois vão poder jogar, podem ir agora, será? Vamos ver a resposta deles, o FKPS tá meio off né, mas né, bora, e o Pudim, só esperar ele responder, o mano tá no celular, literalmente, não é pra saber pelo bagulhinho do Discord, sim, então é, FKPS, FKPS vai ficar rico, eu falo é só rico que ganha, que sacanagem esse jogo, Tá na hora de eu ganhar, é mostrar que os pobres também ganham, vamos, vai começar Vamos ver Estava com sangue nos olhos, exatamente FKPS e officer, isso aqui vai ser cinema cara, cinema, eu acho que os dois deixaram pra depois, justamente pra poder treinar, olha ali o mano, um enxergou o outro, já tem as portas estratégicas abertas, Um, o outro já, já vai o FK, caçando ao Bang, e o placar tá quanto? Tá 0x0, recém começou, essa é a primeira partida FKPS caçando ao Bang, olha isso, ó, opa, opa, agora ele não vai atrás do pé não, ele vai atrás da pessoa inteira, não, né, ele quer o pé Meu Deus, tu tem noção que os caras tão se cercando, sendo que eles tão num lugar bem diferente de um do outro, velho, meu Deus Prevendo o futuro, Iago vs FKPS, deixa eu encerrar a votação aqui, que eu esqueci, encerrar a enquete, no fim o Iago ganhou mesmo, 30 votos E eu vou fazer mais uma votação aqui, inserir a enquete Quem ganha? FKPS ou humano officer Eu não posso votar, né, nunca parei pra pensar nisso Não, eu não posso votar, que mundo injusto O FKPS não acerta todos os tricks Ele é bom de wall aí na marrom Ah, aquele wall hoop lá pra... Ah, eu sei, eu sei Olha o hit, o hit chegando Tá ali Ele não está mais caçando seu pé Hum Ok, ok FKPS com 100% dos votos Não, vocês tem que dar crédito pro officer Ele não duvido que ele ganha uma Ó, o PCzinho aqui, ó Ele tá com um spot bom até o sobrevivente Só que o problema do officer, eu acho que vai ser despistar fera Porque o FKPS é muito complicado despistar ele Não tem double Né, então não é partida infinita GPS é na pessoa Então Opa, olha o Runei Caraca, velho, eu acho que esse... Eu acho que ele podia ter acertado Cê é louco Nerfaram os tricks do FKPS Ah, peraí Ixi, ixi Ó o hit vindo Meu Deus Ok Vamos lá Ele não tá conseguindo despistar Pelo menos ele tá tendo a progresso nos PC um pouco Hum, acho que agora ele conseguiu despistar Interessante FK eu vou fazer o final do torneio lá amanhã então Amanhã não Hum, sei lá Pode ser final de semana ou outro dia É porque dia de semana me quebra Ainda mais essa semana Semana eu vou desaparecer Aí não tem como Opa, acertou o trick Acertou o trick Gastou o Runei O mano errou Olha, que broken Que broken, cara Que broken, mano Nossa Aí que tá Aí Mr. Windy Cadê a correção dos broken, cara? Mano, que broken, véi Esse broken salvou a vida do officer agora, hein Nossa Torneio vai ser muito demorado Melhor deixar pro fim de semana mesmo É o último Opa O último X1 ficaria pra amanhã Pra amanhã não Tanto faz, sei lá Cê é louco Oxi Ah, ele Mas o FKPS caçador de pé Opa Pobre do officer Não consegue nem ter paz Tá muito intenso, véi Onde é isso? O cara não consegue ter paz pra hackear Didis Nossa Mano Como que não pega, véi Meu Deus Olha Os mano Deve estar desesperado agora, né Desesperado Finalmente o ponto seguro O cara já tava indo na porta Dá pra participar Olha o Runei Nossa O Runei acabou bem na hora Se tivesse mais um segundo de runner Ele levava, hein Nossa, véi O officer O officer tá gastando boa Tá gastando quase todos os pontos De skill dele na sorte agora, hein Porque aqui só sorte não é o suficiente Mas tá ajudando Qualquer pontinho ali tá ajudando FKPS consegue perceber os pequenos detalhes de quando a pessoa para e tenta despistar Aí fica impossível com ele, exatamente Eu não consigo despistar o FKPS tão fácil Só se eu atrair ele pra algum lugar específico, algum mapa E aí eu tento me distanciar Mas ainda assim é difícil Ele caiu ali Faz oito horas que isso Opa Ok, ok Tem uma noção O FKPS percebeu Que desceu Seguindo, mano Eu paro de andar Ele não me escuta Oxi Ah sim, se ficar parado Mas aí o problema Quando ele já sabe onde tu tá Não adianta tu ficar parado A não ser que Dependendo da posição que tu esteja Olha De novo, mano Didiz Agora tá 1A0 L De hora que isso Resiste bastante Sim O nome é verdade Se tiver colado O mano vai ficar abusando Vamos ver Esse aqui tá fazendo Aqui Vamos ver se vai ter PCzinho bom Interessante PC bom Sobrevivente Hum, não tem double Cabana Celeiro Garagem E o que mais, hein Esse esporte tá muito bom Pro sobrevivente Acho que ele vai ganhar Achou FKPS Às vezes seria bom Ao invés de tu ficar na vent Tu ficar fora da vent Vá aqui por algum motivo A galera não te enxergue Mas não é que nem eu faço isso Né, então É Eu vou ver Será que não percebeu Ok, ok Consigo despistar Ainda tô em dúvida Onde é que tá o outro PC Aparentemente não tem No primeiro andar Pode ter Sei lá Madeira As casas brancas Labirinto Nem no telhado Não vem Mano, acabou de sair da branca Mano Se você estivesse Piquitando a fera Tô fazendo igual No arsenal Que tem um model De câmera Que tu sai com a câmera voando Mas tá de boa Esse Opa Errou Errou É só porque eu tô Expectando, né É só porque eu tô Expectando, mano Deve ter não ter Nada para ele ter Tentado esse trick Talvez Vamos ver Vai achar ele Ué Subindo a recém Ali Ali Fechar aqui o chat Achou Preferiu ir pra cá Fazer o PC Vezinho, né Só prestando atenção Né, galera Esse aqui Esse aqui vai ser um dos mais intensos Que vai ter O Officer é muito bom O outro não vai largar daí Aliás, essa sala é tão chata Que eu nem tento mais Quando tem alguém aí Eu simplesmente entro na sala de propósito Pra pessoa sair logo dali Eu nem tento mais, tá ligado Opa Dá pra fazer o pulo Opa Ó o Runei Olha esse Runei Fazer o pulo trípulo ali Pra subir na garagem Na cabana de fera Acho que tem como Só que A gente nunca tenta isso, né Teria que tentar aprender A fazer o bagulho em sequência Tu já fazia tudo rapidão Aí seria útil Hum Ok Será que o FKPS vai levar hit Do mesmo Opa Ah, ok Do mesmo jeito que o outro levou, mano Provavelmente não, né Porque o O Officer não foi tão bom agora De Pra escutar os passos do Ah Apesar que o FKPS Nossa Agora que eu me lembrei, velho O FKPS Quando eu jogo com ele O meu maior problema aqui A única A melhor forma de eu achar alguém É pelo som Só que esse mano consegue Disfarçar os passos Muito bem E eu fico perdidaço Tentando procurar ele, velho Nossa Agora que eu me lembrei Jogar com o FKPS É quase como jogar com alguém Que não faz barulho É como se tu tivesse Sem som Tu não escuta o cara É muito AP O FKPS ali de boa Esperando O momento certo Esperar a oportunidade Gastou rumo nesse Não tem PC ali Não sabia Voltar Ele esconde os passos Ele esconde os passos mesmo Então Agora que eu me lembrei Meu maior problema Para jogar com o FKPS Era esse Tio Morcego Eu lembro que eu tive um pouquinho De chance Eu não ganharia Eu digo que eu tinha de chance Porque eu conseguia Apesar dele esconder os passos Eu conseguia achar ele Mas teoricamente O Tio Morcego É melhor ainda Esconder passos É, não entendi Acho que aquela partida Foi que eu tive um pouco De sorte Talvez Um mano ali O dia que tirarem Esses arbustos Aqui do lado Ai, complica a vida Ou deixarem um vãozinho Para o sobrevivente passar Para a fera passar Olha, o perigo É ficar O perigo, mano Se não é o ping baixo A fera atravessa, cara Nossa Tinha que ser gringo Vamos fazer mais um pedacinho Do PC Dessa vez Ele resolveu mudar O jeito que vai vir Errou Ah Ok Ok O mano está disfarçando Não só o som de passos Mas o som de queda Também Para quem não sabe Se vocês caírem Clicar para agachar E caírem Não é clicar E cair duraço No chão É só ter que levantar Na hora que você está caindo Quando você for encostar No chão Você consegue esconder O som da queda E é muito bom Muito bom Entre aspas, né? Porque Como eu não escondo Nem o som do passos Então fica inútil Mas é que Às vezes o som da queda Dá para ser mais estourado ainda Opa, Dilan Beleza E aí Samu O Z Nossa Faz tempo que eu não vejo Tu no chat Mano Nem me recordo direito Aqui nós estamos em um torneio E esse aqui é um V1 Da semifinal E é o FKPS contra o Officer Depois dessa aqui teria a final Mas a final eu vou ter que deixar Para outra hora Para ter um contexto É isso que está acontecendo Engraçado que eu Ver o FKPS esticado Eu queria logo Ter uma placa de vídeo boa Para eu poder Colocar logo em tela cheia Até que eu teria que ter um monitor Melhor também A tela do computador ser mais Ter uma resolução maior Porque eu podia deixar em tela Não precisa deixar em tela cheia 720p para mim já é ótimo Eu ainda vejo tanta coisa Em 360p Mesmo tendo internet boa em casa Dá para ver Uma falhazinha ali no teto Agora que eu enxerguei E o FKPS ganhou ontem O V1 Olha o Runei Vai ganhar de sobrevivente Está fazendo o step 6 minutos Eu diria de diz Vai dar bom Fez mais um Dilan tem olho bom Para ver a falha No teto Mas não vê alguns broken É então Que visão é essa É Minha visão é um pouco engraçada É que eu reparo Tanto nos detalhes Que eu acabo esquecendo Do resto Sei lá Mano resolveu voltar Errou Olha Esse trick aí Esse trick é fatal Agora o mano Vai viver na garage Na garage Eu não sou dos melhores Em fazer PC aqui Cinco minutos Para fugir Acho que vai dar bom Vai enxergar ele Não O que é o pior que tu faz Vou te observar Eu não pera o que Usando lag switch É isso mano O que é isso aí Olha a lag O que é isso? Poxa e doido O único lado bom Do Indy ter arrumado Os bugs Exemplos Atravessar o vent É que dá para fazer Os torneios Um pouco mais justo Verdade O lag né CP do nada Mas foi Só uma vez Não Oxi É que depende Do mapa De certa forma Acho que ele travou Que lag foi essa Lembrando que ele joga No celular Tá Só para lembrar O FKPS Mano Mentira Mentira Ele é invisível Intocável Mano O officer desistiu É isso Diz O FKPS 2 2 a 0 É difícil Jogar com ele Não cheguei a testar Oxi Doido Gracie Eu queria poder Responder em inglês Que isso é um torneio E não tem como entrar Mas eu não sei Fazer isso Então Então I don't Spot Sede Vamos ver Bah Didis Spot Impossível Mano Até desistiu Quero contar essa Quero contar essa Quero contar essa Ou não Quero contar essa Conta Se quiser Conta Ok né Vou perder mesmo Posso Dinheiro Eu não falo isso É porque pode Fazer outra partida Outra partida No caso O que esses Spot Esses Esses Spot É top Grace Tem uns Macro Que atravessa A janela Como nós podemos Entrar Não dá Aninha Vai Ok Então FKPS O Ops já se entregou De certa forma Ele quer que conte essa Então De Didis Então